Um vídeo foi gravado após o homem de 52 anos ter sido flagrado furtando peças íntimas de uma moradora de Brasil Novo, no bairro Cidade Alta. Ele já estava usando a calcinha e o sutiã, que tirou do varal de roupas. Mas se solta ele aí amanhã ele fez conta que não aconteceu nada. No boletim registrado na delegacia, o dono da residência informou que amarrou o homem até a polícia chegar, mas que alguns populares quiseram lixar o ladrão de calcinhas. Ele foi agredido e desmaiou. Até o SAMU foi acionado para atendimento. Quando os policiais chegaram, não encontraram os autores das agressões. E segundo o relator, ele não sabe dizer quem seriam as pessoas envolvidas. O homem estava com sintomas de embriaguez e foi liberado por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo. Essa não seria a primeira vez que o ladrão furta Langerris. Na cidade, que tem pouco mais de 14 mil habitantes, foi o assunto mais comentado.